Fala queridos alunos, tudo bem? Sexta-feira, dia de Fischer Fischer vai jogar no dia 19 de 12 de 1963 contra Arthur Bernard Biguet foi jogado E4, E5, C3, C6 Bispo B5 A6 isso é a abertura do Lopes A6, isso tem na minha playlist e aberturas também, dá uma olhadinha Bispo A4 C6, Roque Bispo S7 Torre A1 B5, Bispo B3 Roque C3, importante para colocar o Bispo em C2 D6, H3 para evitar o Bispo G4 Cavalo A5 para liberar o peão de C6 de C7 para ir para C5 e atacando o Bispo em B3 então por isso que foi importante jogar o C3 para colocar o Bispo na casa C2 e Bispo C2 C6 D de dado 4 Dama C7 Cavalo de B em D2 Cavalo na casa C6 D captura C5 D captura C5 e cavalo na casa F1 Torre em D de dado 8 para atacar a dama Dama é 2 Cavalo na casa H5 H5 com várias pretensões mas aí Fischer Diz vou até colocar essa ideia é arruinar arruinar essa ideia está arruinada das pretas o pequeno enfraquecimento na ala do rei nada se compara a perda de tempo do cavalo das negras então assim perdeu o tempo não vai fazer mais nada tem que voltar bom voltando deixa eu voltar aqui que não foi isso voltando foi jogado G6 não arco o cavalo e aí jogou-se H4 Bispo veio para a casa E6 cavalo agora foi para a casa E3 então melhorou o cavalo você vê que translador da ala da dama para a ala do rei e translador exatamente na das casas que eu comento lá na na playlist de aberturas F6 cavalo na casa D5 nessa parte aí ele também fala que ele queria jogar esse lance não está até aqui notado eu li em inglês e aí eu vi ah você achava que eu ia jogar esse lance ok vou jogar esse lance e jogou dama na casa B7 cavalo captura bispo em E7 dama captura em E7 cavalo agora manobrando de F3 para H2 cavalo vai para G6 e cavalo agora fez essa manobrinha para parar em G4 foi jogado C4 dama F3 bispo captura cavalo em G4 dama captura G4 cavalo agora foi para casa E6 e agora foi jogado peão em H5 rei sai da coluna porque está cravado o peão dele de G e foi para H8 rei para G2 jogou-se G5 bispo na casa 3 cavalo agora vai para casa F4 atacando o rei cheque rei para casa H2 cavalo agora para casa D eu não entendo o que está acontecendo porque está D3 bispo captura cavalo C captura cavalo peão captura cavalo isso tudo em D3 torre de E em D1 torre de D8 para D7 torre D2 cavalo a 5 acabamos novamente com a pretensão do cavalo jogando B3 dama agora na casa na coluna D na casa D6 torre de A em D1 torre A8 bom e nesse momento eu paro a posição e pergunto a vocês jogam as brentas é uma pergunta ou você está afirmando? o que vocês fariam nessa posição? de 5 a 10 minutos pausa o vídeo e pensa tá? você deve ter despausado o vídeo cara parabéns se você viu o lance como torre captura D de Dado 3 ele é 1 porque quando a dama captura eis que Fischer fala as pretas terão de trocar a dama por duas torres e manter a coluna vital da dama nós tentamos trocar mas será que troca por duas torres? será que é isso? o lance mágico da posição quando a dama captura em D3 a sua torre é dama captura em D7 ele é o único porque se capturar a sua torre você captura mas se capturar a sua dama você faz o que? você captura e sua torre tá ativa e você vai ganhar nesse momento Big E quando chegou nessa posição aqui quando capturou aqui Big E chocou a mão e falou já era não dá mais mas não tem problema pois é tá picado tem que saber jogar tem que saber interpretar e tomou esse golpe agora acabou não é que para as brancas está muito melhor a posição se você colocar na india ele vai dar uns três pontos para você mas é interessante você colocar essa posição depois no computador e tentar você vencer essa posição esse é o exercício desses vídeos tentar vencer vai por mim bom mais a mais se você gostou do seu like se você não é inscrito se inscreve ajuda a gente a crescer já estamos em mil e trinta olha como é que vai rápido acaba com mil e cinquenta mil e cem vamos lá ajuda a crescer sem coro nisso no link da minha descrição tem um Instagram Instagram da caneta ali da Pan nossa parceira do canal que vende materiais de papelaria personalizados para o Brasil inteiro tem um Instagram do Jardim que vende materiais de xadrez para o Brasil inteiro de ótima qualidade ambos se você falar que vem do canal tem um conteúdo bacana que rola na internet da Academia de Xadrez de Campos e da Federação do Estado do Rio de Xadrez a Fechern o conteúdo digital muito bacana de xadrez também conversa sobre o xadrez porque eles gostam e vão te tratar muito bem no site chess.com e chess.temp para vocês treinarem seus táticos montarem suas posições e praticarem também as partidinhas que é bom quem sabe a gente não se encontra lá o pensamento que eu deixo é o seguinte acredite muito em você às vezes as coisas acontecem para fazer você desacreditar em você mesmo mas só a mudança começa dentro de você só você é capaz de mudar as coisas pode parecer tudo um caos mas busque dentro de si a força necessária para mudar tudo uma dica bom e mais a mais muito obrigado e até o próximo vídeo e aí o